O ano era 2016, e um documentário lançado na Netflix explodiria a cabeça de muita gente. Minimalismo, um documentário sobre as coisas que importam. E apesar de, pra muitos, esse ter sido o primeiro contato com as ideias minimalistas, ainda era um conteúdo estrangeiro, muitas vezes distante da nossa realidade, e talvez até um pouco extremo. Depois de assistir esse documentário, era no YouTube que você encontraria muitos criadores de conteúdo brasileiros, que compartilhavam as suas experiências e vivências com o minimalismo, tornando essas ideias ainda mais atrativas e acessíveis. Esse seria um movimento que, nos próximos anos, atingiria milhões de pessoas, e transformaria a vida de muitas delas. Só que, com o tempo, uma coisa começou a ficar evidente. Pra algumas pessoas, o minimalismo tinha se tornado tóxico, pesado. Em vez de um estilo de vida leve e libertador, algumas pessoas tiveram experiências de extremismo, conflito com a sua personalidade, autocobrança excessiva, ou até mesmo cobrança vinda de outras pessoas. Porque você descobre uma nova forma de viver, e você quer levar ela à risca. E daí não funciona, não sustenta, de repente nem te faz bem, e você questiona, e fala, e aceita. Não é pra mim. Quando a gente se apega muito a essa ideia do rótulo, e idealiza a ideia de ser uma pessoa minimalista, é muito fácil a gente se perder. E é claro que, quando o minimalismo era um assunto que estava em alta, muitas pessoas acabaram caindo na armadilha do dogmatismo, da busca por se atingir um estado idealizado, e até mesmo da distorção do que realmente é esse estilo de vida. E com o passar do tempo e naturalmente a queda do hype, aplicar o minimalismo se tornou simplesmente insustentável pra alguns, e pra outros somente algo passageiro. Porém, em meio a isso, outras pessoas adotaram um caminho diferente, uma jornada ligada aos verdadeiros princípios dessa filosofia de vida. Um caminho mais promissor, duradouro, e que continua leve, simples e viável, mesmo ao longo dos anos. O minimalismo evoluiu com o tempo. E pra essas pessoas, esse estilo de vida ainda continua tornando as suas vidas melhores. Dia após dia, sem cobrança, sem excessos, sem extremismos. Eu sou uma dessas pessoas, e eu te apresento o que eu acredito ser uma espécie de evolução desse estilo de vida, o que eu chamo de minimalismo essencialista. Quando eu comecei a me interessar mais por minimalismo, lá em 2018, eu sentia uma familiaridade muito grande pelas ideias. Aquilo fazia bastante sentido pra mim, apesar de eu não me ver como minimalista, principalmente se tratando das variantes mais extremas. Inclusive, até contar uma coisa engraçada que aconteceu comigo em 2021. Eu até dei uma entrevista pra revista Veja, sobre minimalismo, né? Só que a minha entrevista não foi usada pra matéria. E eu acredito que isso aconteceu justamente pela maneira como eu encaro minimalismo e sempre encarei. De uma forma mais pé no chão mesmo, sabe? Sem extremos. E isso não é o que vende, não é o que mais atrai atenção. Os extremos chamam muito mais atenção. Mas essa sempre foi a maneira que funcionou pra mim. Foi a maneira real de aplicar essas ideias na vida de um brasileiro comum. Então assim, né? Logo que eu comecei a me aprofundar mais no minimalismo, eu conheci quase que ao mesmo tempo um livro que mudaria completamente o rumo da minha vida nos próximos anos. E que, por consequência, iria influenciar muito a maneira como eu iria criar conteúdo sobre simplificação de vida. Esse livro se chama Essencialismo, do autor Greg McKeown. E não é à toa que até hoje eu indico ele como leitura introdutória. Mesmo já tendo um certo contato com o minimalismo, as ideias do livro Essencialismo me chamaram muito mais atenção do que o que eu tinha visto nos conteúdos minimalistas em si. A diferença entre minimalismo e essencialismo é quase inexistente se tratando dos princípios base. Só que nas especificidades você percebe que são coisas diferentes. O minimalismo como estilo de vida é um movimento, uma filosofia de vida desenvolvida por várias pessoas. Pessoas que dissiparam e ainda dissipam ideias sobre esse estilo de vida, cada um à sua maneira. Enquanto o Essencialismo não é um movimento, mas sim um livro. E apesar de, como eu falei, as ideias serem muito parecidas em essência, a partir de um ponto elas se diferenciam. Mas eu gostaria de começar falando das semelhanças. Tanto o minimalismo quanto o livro Essencialismo se baseiam na sua raiz nesses dois princípios. Tudo que é específico de cada um dos dois se constrói a partir desses dois princípios. Porém, no livro Essencialismo, o foco é a maneira como se gasta tempo e energia. É sobre uma busca disciplinada por menos compromissos, para que a gente possa focar no que realmente importa. E quando a gente fala de conteúdos minimalistas, sobre minimalismo como estilo de vida, sejam livros, vídeos ou qualquer outro tipo de conteúdo, falar sobre objetos e consumo parece ser muito mais central na discussão. Falar sobre consumo consciente, sobre ser mais intencional com as compras, comprar menos, mas comprar melhor, é parte fundamental das ideias minimalistas. Por isso, ser intencional com o que se compra, prezando sempre mais pela qualidade do que quantidade, é algo que nós, minimalistas, sempre buscamos. E é por isso que sempre que eu indico algo aqui no canal, eu sempre faço isso da maneira mais intencional possível. Eu levo para vocês só aquilo que eu acredito e que se alinha com esses princípios. E por isso, eu sou altamente seletivo com o que eu permito que entre aqui no meu canal. Se tem uma coisa que nós, os minimalistas, gostamos, é de objetos feitos para durar. E um exemplo de uma empresa que faz isso é a Insider Store, que é parceira aqui do canal já há mais de dois anos. Se você não conhece, a Insider é uma marca brasileira que produz roupas feitas para o futuro. É uma marca que une estética minimalista com tecnologia têxtil para produzir roupas feitas para durar. A Insider se preocupa com o que a gente vai deixar para o futuro e os impactos disso. Por isso, além de criar peças que duram muito tempo, e investir sempre em tecnologias inovadoras que facilitam a nossa vida, ela tem aproximadamente 80% dos seus produtos feitos com material biodegradável, usando até 97% menos água na produção das fibras. E como eu falei para você, eu uso o Insider há mais de dois anos, inclusive essa daqui foi a minha primeira camiseta da Insider, a Rotec T-shirt preta, lá de junho de 2021, e ela continua com cara de nova, mesmo depois de tanto tempo e de muito uso. Porque as roupas da Insider simplesmente não desbotam e não perdem o caimento. E é isso que eu mais gosto e pude perceber com o tempo, elas são feitas para durar. Algo que é extremamente difícil de encontrar hoje em dia, além do aspecto minimalista que eu gosto muito. Aqui eu estou usando uma oversized t-shirt, na cor verde, e todas as roupas da Insider se combinam nessa estética minimalista. Bom, se você ficou curioso ou curiosa, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você conhecer toda a linha masculina e feminina. Essa tech t-shirt que eu mostrei é M, essa minha oversized aqui é M também, mas lá você vai ver que no site tem disponível do tamanho P ao XGG, inclusive tem um provador virtual bem legal lá, você coloca alguns dados seus, e você vai saber qual é o melhor tamanho para você. E se você também quer comprar roupas feitas para durar, usa o meu cupom JUNIOR12, assim você ganha um descontão, e ainda apoia o meu canal, porque daí a Insider sabe que você veio daqui. Insider, muito obrigado pela parceria e por fazer as roupas que são as minhas preferidas já há mais de dois anos. Como eu falei, né? Quando eu encontrei o minimalismo, a parte que mais me encantou foi aquela além dos objetos. E o essencialismo me chamou a atenção por causa disso. E se você pegar todos os meus vídeos sobre minimalismo lá desde 2019, você vai ver que esse sempre foi o meu foco, o minimalismo essencialista. A abordagem dos assuntos sobre o minimalismo focando sempre mais na maneira como a gente gasta o nosso tempo e energia. E nesses quatro anos produzindo conteúdo sobre simplificação de vida, eu pude perceber que muita gente se familiariza com essa abordagem. E que também opta por seguir um caminho longe dos extremismos. Uma coisa que ficou bem popular no meio do minimalismo foram os desafios. X dias sem comprar, X peças no guarda-roupas, destralhar X itens no espaço de X dias, projeto 333, enfim, os exemplos são muitos. E eu acredito no valor desses exercícios como algo fundamental para quem precisa resolver um problema pontual de consumismo ou de acumulação. Porém, infelizmente, para algumas pessoas, a partir desses desafios, foi que as cobranças começaram. E para destacar, eu não estou dizendo que os desafios em si são o problema, mas sim acabar caindo em extremismo ou conflito com a personalidade que é. A busca pelo destralhe a qualquer custo, pela padronização visual, seja da casa ou das roupas. O desejo de atingir, entre muitas aspas, um certo nível de minimalismo, possivelmente foi um dos pontos que levou muita gente a tentar fazer algo que eu acredito que é um erro no caminho da simplificação de vida. Que é acreditar que o minimalismo muda a sua personalidade. Buscando por um ideal externo, algumas pessoas viram as suas identidades sendo sequestradas por uma série de regras que acabavam sendo pesadas. Inicialmente, só pelo meu puro interesse, mas depois percebendo esse tipo de coisa acontecendo, desde o meu primeiro vídeo sobre o minimalismo, eu busquei focar nos princípios base, em intencionalidade e seletividade. Porque eu, particularmente, acredito que a beleza dessas ideias está justamente em desenvolver um caminho próprio, que respeite a nossa identidade e o nosso contexto, e que por consequência seja algo saudável e duradouro. É claro que é normal a gente se empolgar, né? Eu mesmo comecei destralhando tudo, querendo mudar todo o meu guarda-roupa. Mas quando eu percebi que a minha identidade estava começando a ser sequestrada por uma empolgação, eu logo percebi o problema. O minimalismo essencialista, para mim, é uma filosofia de vida baseada no uso da intencionalidade como um norte para absolutamente todas as decisões que se faz. Não é como uma religião, em que você precisa ali seguir uma lista de preceitos, ou você não se encaixa. Não. O minimalismo pode ser enxergado muito mais como um aglomerado de ideias e princípios, que pode ser usado como uma ferramenta por cada pessoa, por cada indivíduo, de forma diferente. Algumas pessoas perceberam o real uso dos princípios base dessa filosofia, a intencionalidade e a seletividade, e puderam principalmente ver o efeito disso ao longo dos anos. Eu chamo isso de vida simples, um estilo de vida em que a gente busca fazer o design da nossa existência de maneira intencional e focada em identificar e eliminar a complexidade. Não só se tratando de objetos, mas principalmente na nossa mente, nos relacionamentos, compromissos, na vida em geral. Inclusive, eu falo muito disso aqui no canal, né? Então, se você está aqui pela primeira vez, ou se você se interessa por esse assunto, e quer saber mais, vou deixar uma playlist só de vídeos sobre isso, aqui na descrição desse vídeo, pra você curtir. E se você, assim como eu, é uma pessoa que também usa das ideias do minimalismo essencialista na tua vida, comenta aí, eu prefiro a vida simples pra eu saber que você está aqui, que você é um dos nós. Bom, se você está aqui no final do vídeo, eu vou aproveitar e vou contar um segredo pra você, só porque você está aqui agora. Eu estou escrevendo um livro exatamente sobre esse estilo de vida, né? Mas eu quero saber antes, se você se interessa por conhecer de forma mais profunda isso, né? Se esse livro te interessa, se você leria. Um livro digital, né? Sobre esse assunto. E se vocês se interessam por isso, se eu ver que vocês estão afim, a gente continua esse projeto. Então, não esquece de comentar aí, pra eu saber o que você acha disso. E se você gostou desse vídeo, teve um bom momento, e quer me ajudar de uma maneira muito fácil, muito rápida, com o mínimo de esforço possível, clica no link da descrição, pra conhecer toda a linha da Insider Store. E se você for comprar, não esquece de usar o meu cupom Júnior12, pra você ganhar desconto, e pra Insider saber que você veio aqui do canal. Bom, isso é muito gente boa, mas eu estou indo pra lá. Falou!